Salve galera, quem tá falando é o Kaique, bem-vindo no canal de Ava It Life O vídeo hoje vai ser um vídeo bem rápido, um vídeo bem corrido, talvez ele não tenha nem edição, gente Só pra vocês perceberem a gravidade desse vídeo, ele não vai ter nem edição, gente Vai ser um vídeo sobre coisas indisponíveis que já saíram da loja e que voltaram de novo Só que não na loja, no concurso de moda Então se você tiver dinheiro na sua conta, se prepare pra comprar os itens de coisas de tossida, tá gente Vou colocar aqui no feminino, gente, porque eu quero mostrar o feminino pra vocês Porque, basicamente, no meu canal tem mais menina do que menino Mas só que tem coisa pra menino também, então se você for menino, pode ir olhar Que tem coisa pra menino também, inclusive muita coisa pra menino Então, vamos lá Gente, tá nesse concurso aqui, gente, do universitário E bora ver agora, gente, se tá aqui mesmo, gente Voltei aqui, galera, e bora, gente, bora ver se tá, gente E pior que tá mesmo, tá, gente, tá esses aqui tudinho, gente Eu não vou comprar esse vermelho porque eu tô com poucos avacões Eu também não quero gastar meus avacões Vou comprar tudo Comprar Tomara que dê, gente Porque se não der, eu tô ferrado e eu tô ficando muito pobre Vai que live, gente Eu já tinha um azul, gente, agora eu vou comprar o vermelho, tá, gente Agora bora vir, gente, tem esses arquinhos aqui também, tá, gente Esses pompons, isso aqui tudo que saiu da loja, mas voltou, entendeu, gente E vocês têm que comprar porque é muito lindo, gente Então bora lá fazer esse concurso de moda, gente O masculino também tem pra masculino, tá, gente Se você for homem também tem pra masculino Então bora fazer aqui um concurso Não, gente, não vamos fazer um concurso, não, gente Bora, é, tá bom Deixa eu só fazer Deixa eu só fazer esse concurso aqui bem rápido, gente Vai que eu ganho na sorte, né Com certeza eu não vou ganhar porque eu sou uma pessoa muito azarada E todas as certezas que eu não vou ganhar, entendeu Então bora ir pro estúdio e bora fazer um lookinho com esses itens Não, bora fazer aqui mesmo no lobby que eu tô com preguiça Vamos vir aqui, vamos vir da moda Cadê? Bora ver se nós achamos pompons, gente Pompom, pompom, pompom Não tá aqui Deve estar em para as mãos, gente Bora vir aqui em para as mãos E deve estar aqui em algum lugar, né, gente Bora, 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 bora Vamos pegar esse aqui logo Que eu tô com preguiça, entendeu Bora montar um look Aquela roupa, gente, é feia Eu comprei porque é indisponível Mas elas são muito feias Porém, eu quero ter, entendeu Eu quero ter tudo Então bora fazer aqui um look bem nada a ver, mano Olha só, tá combinando, gente Com um negócio Agora bora botar esse aqui branco, gente Pra combinar, entendeu A gente vai botar alguma coisa na cabeça dela Aquilo ali era azul e vermelho Agora aqui vai ser o quê? Azul e branco E tem um conjunto, gente Que é especialmente pra essas roupas Que se eu não me engano é esse daqui Conjunto de animações líder de torcida E olha só como ficou, gente Eu amei E você, gente Fale aí nos comentários se vocês gostaram Desta roupinha que eu mantei aqui, gente Das novidades que chegaram Então é isso E até o próximo vídeo